E da cidade de Varjota, qual o nome da senhora completa? O meu nome completo é Maria Auxiliadora Ferreira Chimentes, aí o meu apelido é Dorinha. Dorinha, dona Dorinha, a senhora mora num bairro Caixa d'Água, aqui na cidade de Varjota. Muito bem, a senhora inclusive nos trouxe esse protocolo de demanda de um atendimento e conte pra gente o que está acontecendo, o que fez a senhora procurar nossa reportagem. Roberto, é o seguinte, é porque o meu esposo, ele está passando por um momento muito difícil, de problemas de saúde, ele vai ter que passar pela terceira cirurgia, aí então ele tem que fazer os exames. Esse exame aqui, que é feito para ele fazer aqui, ele é feito pelos outros, só que a moça foi sincera comigo, lá no Mastadão ela foi sincera, ela disse que demora, ele demora muito. Como ele está precisando fazer rápido, né, essa cirurgia... Pois não. Aí a gente está pedindo ajuda, as pessoas que tiver caridade, poder ajudar, né, sabe que a gente, no momento em que a gente está sem condição dele fazer particular, porque quase 60 reais no Hospital do Coração, esse exame aqui. Então vocês já procuraram saber, né? Primeiro de tudo, vocês... É um exame aqui, o nome do seu esposo é o seu João, né? É o João Gomes. Está aqui o nome dele, João Gomes Chimenez. E aí, aqui, eu vou ler aqui, que eu acho que é importante a gente ler aqui, né, o que diz aqui, que ele reside na Rua Gerardo Magalhães Ramos, como está aqui escrito. E aqui está dizendo aqui, descrição do serviço, ecocardiograma de estresse no Hospital do Coração. Ecocardiograma de estresse, conhecido também como ecostresse, aqui abaixo tem, né, detalhamento do serviço. Ecocardiograma de estresse com debutamina. Parece que é esse nome. Aí tem aqui, ó, avaliação cardíaca pré-operatório cirurgia de grande porte. E aqui tem a data do dia 10 do mês passado de 2024, né? Em nome de alguns profissionais aqui, o médico. Essa data aqui do dia 10 foi a data que vocês deram entrada no Mais Cidadão em busca desse exame. Só que a gente sabe, a senhora também se informou e sabe. Tem alguns tipos de exames através do Mais Cidadão que sai rápido, quando é casos mais simples, né? Mas esse caso aqui é um tipo de exame, é o chamado ecostresse, que parece que só faz no Hospital do Coração, né? É, no Hospital do Coração. E aí é uma questão que tem a ver com o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde. E aí a moça lá foi sincera com a senhora e disse que existe uma demora. Uma demora, existe uma demora. Talvez por conta da fila, né? É isso. Que tenha muitas pessoas de outras cidades também, né? Que vão tudo pra fila, né? Com certeza. E aí vocês já procuraram saber, já que a demora é grande. E aqui está dizendo que é uma coisa importante, ó. É. Citando aqui como uma avaliação cardíaca, ou seja, do coração. Pré-operatório, ou seja, antes da operação tem que fazer, né? Tem que fazer, é necessário esse exame aí. Certo. E disse que vai ser uma cirurgia de grande porte, então é uma coisa importante, né? Muito séria. Muito séria. Então, vocês estão vendo a necessidade de tentar conseguir o recurso para fazer esse exame sem tanta demora. Sem tanta demora. Que teria a demora grande através do SUS. Olha só, a moça lá do Cidadão foi sincera, verdadeira com a senhora, lhe informou direitinho a realidade, né? E aí a senhora resolveu procurar a gente para mostrar a situação e ver se alguém pode ajudar. A senhora já procurou saber quanto é particular? Já procuramos. A minha menina se informou. Particular é quase 600. Mais de 500 reais. Quase 600 reais. Quase 600 reais. Certo. E aí, me diga uma coisa, se alguém, se o pessoal conseguisse, por exemplo, uns 400, né? A gente conseguisse uns 400 em doações, será, talvez vocês conseguissem aí fazer um esforço, né? É. Para conseguir o restante, né? Tenta conseguir o restante, né? Ou... Alguma coisa que a gente tem, porque a gente também faz, não tem nada em casa, né? Mas a gente vê o que é que a gente poderia vender para ajudar, né? Para enterar esse exame, para ele fazer logo, porque ele está sentindo muita dor. Quais são as dores que ele sente? Onde, como é? Muita dor na coluna, que é nas costas. Realmente, os ossos que estão muito estragados, o médico vai ter que operar, né? Para pegar mais a dor. E essa dor que ele está sentindo, que é muito forte, aqui, o... Entre o peito, os dois peitos dele. É uma dor muito forte. A partir da tarde, ele sente aquela dor, com aquela falta de ar. E fica passando mal. Passando, mas realmente, passando mal. Mal mesmo. Então, essa vai ser já a terceira cirurgia que ele precisa fazer. É a terceira cirurgia. A terceira cirurgia é complicado, como o médico já falou para ele, né? É um ponto de risco, mas ele só tem que fazer, porque tem que... O nervo dele é colado, né? Estão colados. Causa muita dor. E esse os ossos que também estão muito estragados, tem que... Tem que operar, né? Para poder amenizar mais a dor. É uma dor que ele sente. Porque é muita dor que ele sente. Tá certo. Entendo. Então, tá aí. Quem quiser e puder ajudar doando pessoalmente qualquer valor... Eu sei que as nossas lives sempre são assistidas por muitas gente. Milhares de pessoas. Se cada pessoa doasse... Não precisava nem que cada pessoa doasse um real. Porque se mil pessoas assistirem e cada uma doar um real, já daria mil reais. Mas nem precisa de mil reais. O que a senhora está pedindo aqui é essa cirurgia. E ela custa mais de 500 reais, quase 600 reais. Então, tá aí, gente. Se cada pessoa que assistisse doasse 50 centavos, eu acredito que já daria, né? Já daria. Para fazer. E aí, fica aqui esse pedido. E aí, você tem um telefone de correio? Era até para eu ter visto isso antes, né? Eu não sei o número, assim, decorado, né? Certo. O telefone do domingo. Mas a gente vai, exatamente, tentar, né? Qualquer coisa, a pessoa entra em contato comigo, que aí eu informo o telefone de vocês, né? Você se compromete em me passar o contato de vocês, né? Com certeza. Ela passa o contato da gente. E aí, quem interessar, entrar em contato com a gente. O nosso WhatsApp é o 993-79-9537, prefixo 88. E aí, quem interessar, né? Em ajudar vocês, entra em contato com a gente. A gente repassa o número de vocês. Você conversa com a pessoa. E combina como é que vocês vão fazer. Tá bom? Vocês têm pix? Eu acho que minha menina tem pix. Mas também, eu não sei, né? Eu vou pedir para ela entrar. Eu acho que ela tem seu número. Pronto. Ou é o meu menino que tem seu número. Eu vou pedir para ela entrar em contato com você. Tá bom. Então, tá aí, gente. Quem puder. A gente pede que compartilhe também. E outra coisa que eu queria falar também. Eu agradeço muito. Eu vou ajudar muito, muito mesmo de coração. Eu quero ajudar. Pode ser qualquer valor, né? Qualquer valor. Eu agradeço muito. Tenho certeza que também agradecer muito. E quem quiser ir lá em casa, ver como é lá. Quem mora perto, ela sabe, né? Porque ela sabe. Mas quem quiser. Porque tem muita gente que tem muito, assim... Tem os primos ali que moram no Sangrador. Os meninos que moram no Sangrador. Todos são primos deles também. Os meninos. Às vezes eu tenho até vontade de ir lá, né? Mas eu não tenho transporte também. Eu posso ir a pé. Certo. Aí, mas ele tem muito primo também. E o menino também que mora no Sangrador. Então, pronto, gente. Qualquer coisa a gente vai fazer na campanha. O que for doando, a gente pode ir informando. Para informar quanto falta. Porque a gente tem que pensar da seguinte forma. Às vezes a gente ouve falar assim. Fulano de tal morreu. Aí, ah, todo mundo fica sensibilizado. Mas, às vezes, as pessoas não se lembram de fazer a sua parte antes de acontecer. Então, do jeito que as coisas estão hoje, né? Quando a gente menos espera, ouve falar que determinada pessoa veio a óbito. Mas está aí. Às vezes está com problema de saúde, né? E aí, às vezes alguém sabe e não ajuda. E depois que Deus defenda acontecer o pior, aí não adianta dizer que lamenta. Deus sabe, né? Cada coisa. Se a gente tem uma oportunidade de ajudar, a gente deve tentar. Ah, viu? Então, está aí, ó. Gente, a gente já mostrou aqui direitinho. Tire só o dedinho aqui para a gente mostrar melhor aqui. Aqui eu creio que está... Dá para ver bem claro aqui a situação, né? Nesse documento aqui, né? Que prova aqui que foi protocolado, né? No Mais Cidadão, esse pedido. Mas não se tem por conta da fila do SUS, né? Da saúde pública do nosso Brasil, que é um sistema só. Então, não se sabe ao certo quando é que vai dar certo isso. Então, com certeza é importante. Quem puder ajudar com qualquer valor, será bem-vindo. Então, pode entrar em contato com a gente, que a gente repassa o contato dessa família, tá bom? Curta, comente e compartilhe, pessoal. Se você não pode ajudar com 50 centavos, doando, ajude compartilhando. Temos o apoio cultural do restaurante Pousada Santana Grill. Melhor self-service para o almoço e o jantar em Vajota. WhatsApp 997107104. Ótica Veneza, com exame de vista gratuito. Às quintas à tarde ou sextas pela manhã. WhatsApp 99780661. Online Telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a online, através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800 088 1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. Lojas Hiper, Eletro e lá em Vajota, Guaraceaba e Croatal, ao mobiliar sua casa, conte com a gente. A gente volta a qualquer momento, acione nossa reportagem. Nosso WhatsApp 993-7995-37, prefixo 88. A gente volta a qualquer momento com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço.